O aplicativo ApontoDot nasceu de uma necessidade de dar visibilidade a crianças e adolescentes que já estão em condições de serem adotados, mas para os quais não se encontrou pretendentes nem no cadastro local, no estadual e nem no cadastro nacional. Ou seja, são crianças, especialmente adolescentes, que estão fora daquele perfil dos pretendentes. E, portanto, essas crianças e esses adolescentes normalmente ficam invisíveis, ou seja, elas não aparecem para aqueles pretendentes, a não ser um nome e um número. Com o aplicativo ApontoDot, nós queremos mostrar vídeos, fotos e informações dessas crianças para esses pretendentes, para que, eles vendo esses vídeos, essas fotos, quem sabe, não surja aí uma possível empatia e, consequentemente, depois uma adoção. O aplicativo ApontoDot não foi feito para curiosos, ele foi feito para pessoas que já estão habilitadas no cadastro nacional de adoção, para magistrados, promotores da infância e da juventude, que, portanto, trabalham com esses adolescentes, com essas crianças, e também grupos de apoio à adoção e equipes técnicas das varas de infância e da juventude. Então, esse aplicativo se destina a essas pessoas, mas principalmente para aqueles que já estão habilitados para adoção. Então, eles baixam esse aplicativo, tanto no Android quanto no iPhone, e, posteriormente, eles fazem um cadastro, nós verificamos se efetivamente estão habilitados no cadastro nacional e liberamos a senha e, consequentemente, eles têm acesso aos vídeos, às crianças, imagens, informações, e, inclusive, podem solicitar mais informações sobre a criança, podem solicitar uma aproximação, ou seja, então, nós entramos em contato com a comarca que inseriu a criança no aplicativo, para que eles, então, façam essa aproximação entre o pretendente e a criança em condições de ser adotada. Bom, o cadastro, ele funciona de forma independente, o aplicativo também. Então, a única coisa que nós colhemos do Cadastro Nacional de Adoção é se aquele pretendente que baixou o aplicativo, se ele realmente está habilitado no Cadastro Nacional, para nós podermos liberar o acesso a essas crianças e adolescentes que foram inseridas no aplicativo. Bom, esse aplicativo começou há aproximadamente um ano, ou seja, na semana da adoção do ano passado. Claro que nesse período nós tivemos um período de adaptação, até que as pessoas conhecessem, começassem a baixar o aplicativo, e também as crianças foram sendo inseridas devagar, lentamente, na medida em que os vídeos iam ficando prontos. Então, hoje nós temos 117 crianças e adolescentes que foram inseridos nesse aplicativo. Destes, nós já fizemos sete adoções, que já tem sentença concluída, já foram adotadas. Temos 17 em fase de estágio de convivência, e temos outros 20 que estão sendo analisadas pelas comarcas. Veja, o aplicativo, ele não garante a adoção, mas ele serve como meio de mostrar essas crianças àqueles que efetivamente têm interesse em adotar, não para outras pessoas que não se mostraram interessadas. Então, aqueles que já estão habilitados, já passaram por todas as fases, já se prepararam. Às vezes, eles indicam como perfil de adoção uma criança de 10 anos, mas, de repente, ele vendo uma de 12 ou de 13, ele não se apaixona por essa, porque ela tem uma série de características que chamam a atenção e são compatibilizadas com a família que eles têm. Ou seja, então, é uma série de fatores que faz com que, uma vez, a pessoa não se interesse, aliás, se interesse por uma criança nessas condições, embora ela esteja além do perfil que, inicialmente, ela tenha pretendido. É mais ou menos como a gente vai, quando a gente vai namorar. Você vai buscar uma namorada, então, só quer uma namorada até 20 anos, mas você, de repente, se apaixona por uma de 25. Então, essas coisas do coração, muitas vezes, não têm idade. O aplicativo Apontodote é gerenciado pelo CONCIG, Conselho de Supervisão das Varas de Infância e da Juventude, com apoio da Corregedoria Geral de Justiça e, claro, com o auxílio de todas as comarcas que pretendem ou que querem ou que introduzem as crianças nesse aplicativo. Os pretendentes de qualquer estado do Brasil, e hoje nós temos pretendentes de todos os estados que já baixaram o aplicativo e que têm acesso a essas crianças. Mas, se uma comarca ou se um estado quiser também colocar as suas crianças no aplicativo, isso é possível. Basta assinar um termo de adesão e o juiz da comarca onde a criança estiver acolhida, que é o responsável por aquela criança, ele pode, então, solicitar a inclusão no aplicativo, encaminhando-nos um vídeo, bem dentro daquelas características que nós exigimos, para que seja um vídeo bem feito, com boa qualidade, para que essa criança realmente tenha uma boa apresentação. E aí, sim, esses vídeos são encaminhados, nós muitas vezes temos que editá-los para adequá-los à finalidade do aplicativo e, consequentemente, colocamos no aplicativo e a criança fica, então, visível para todos aqueles pretendentes que já têm acesso à plataforma. Eu tenho 14 anos, moro em um lar, estou esperando na fila para ser adotado, queria ter uma família porque eu não gosto de ficar, não quero viver sozinho. Pelo menos para o meu futuro, eu quero ser chefe de cozinha, cursar faculdade, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de escutar música, cantar música. A felicidade é um momento, a felicidade é um sentimento, a felicidade é um sorriso, fica ligado nisso, a família te trará isso. Esse aqui é um livro meu que eu compus, eu fiz isso num projeto, que é a Infância, e eu gostaria de ler um poema para vocês, A Razão do Meu Amor. O amor vira uma grande paixão, que se esconde debaixo do coração, às vezes ele fica dolorido, mas com o tempo pode ficar colorido. A adoção sempre é um tema muito apaixonante, porque o juiz quando se envolve com esse tema, ele acaba mudando muitas vezes o destino das pessoas, e isso é uma responsabilidade muito grande. E a coisa mais triste que pode acontecer é uma criança ser esquecida e viver dentro de uma instituição. A instituição é muito cruel para com as crianças e com os adolescentes, embora muitas vezes a sociedade não saiba disso. Mas o abrigo é muito cruel, ele não permite que a criança construa vínculos de afinidade e de afetividade. E aos 18 anos, essa criança simplesmente recebe como presente de aniversário a sua despedida do acolhimento, e ela tem que se virar sozinha. E muitas vezes ela já rompeu todos os vínculos com a sua família de origem, e ela não tem mais ninguém a partir daquele momento. Ela é uma pessoa sozinha no mundo. Então, nós temos que fazer um esforço para cumprir o que está na Constituição. O artigo 227 da Constituição diz que toda criança, todo adolescente, tem o direito a viver numa família. E a adoção é uma dessas formas de se garantir que toda criança e adolescente tenha efetivamente uma família. Por isso, a tecnologia vem ao encontro para assegurar esse direito a essa criança e a esse adolescente. Acesse o nosso jornal. Acesse o nosso jornal. E ação e o nosso jornal. Então, nós temos que Obrigado.